Olá, eu sou a Yuka e bem-vindos a mais um vídeo e vamos falar dos campeões que estão próximos a bater 20 skins no League of Legends. Galera, estamos muito próximos de ter uma campeã com 20 skins no League of Legends. Atualmente temos, na verdade, duas campeãs que estão aí na disputa e uma delas ainda pode conseguir sua 20ª skin em 2023 e a outra, quem sabe... E se isso não acontecer, as duas tem que correr atrás lá em 2024 pra gente descobrir qual delas a Riot vai trazer aí primeiro, fazendo com que ela bata a marca de 20 skins ou mais de 20 skins. Então galera, é o seguinte, tô aqui com a minha planilha, sim, eu tenho uma planilha aí marcando quantas skins cada campeão tem atualmente. Tá atualizada até a atualização 13.13 do League of Legends, então, vamos lá. Atualmente, a campeã com mais skins até a atualização 13.13 é a Miss Fortune. Só tem ela no League of Legends atualmente com 19 skins. Quando chegar a atualização 13.14 na semana que vem, a Lux também terá uma marca de 19 skins. Fazendo com que, assim, tipo, as duas estejam ali muito próximas de receber 20 skins no League of Legends. Em comparação, temos aí uma boa quantidade de campeões que tem menos de 5 skins atualmente no League of Legends. E olha, gente, tirando apenas o Milho, tá, que ainda não bateu ali 6 meses de lançamento do Milho, acho que ainda não bateu 6 meses de lançamento do Milho, ele ainda não tá elegível pra ganhar sua segunda skin. Enquanto isso, temos outros campeões aqui, até marquei o Ksant e a Nila como, assim, talvez não elegíveis, mas já bateu aí o tempo de lançamento dos dois. Então, o Ksant e a Nila já estão elegíveis pra receber sua segunda skin. Mas eu acredito que a Nila não vai receber tão logo sua segunda skin, muito menos o Ksant. O Ksant ainda falta um TP, mas duvido que recebam tão rápido. Duvido que esses dois, inclusive esses três, batam aí um Ione da vida. Que já há um pouco mais de alguns meses de lançamento recebeu sua segunda skin, sendo ela a primeira lendária dele. Viago tá correndo atrás de prejuízo, tentando bater aí, tentando chegar no Ione. E depois de resto, gente, é só, assim, tragédia. Tragédia atrás de tragédia. A Gwen nem tanto, tá? Gwen nem tanto. A Vex nem... A Vex é outra história, né? Mas enfim, a Félios... Coitado do Afélios. Mas a pior de todas é a Rek'Sai, que desde 2014, o ano de lançamento dela, A Rek'Sai, de 2014 até 2023, só tem apenas quatro skins lançadas. Então a Rek'Sai, você acha que o Orn e o Inverno tão piores? Não, a Rek'Sai tá na pior, galera. E enquanto temos 21 campeões com menos de cinco skins, temos aqui 11 campeões aí com mais de 15 skins. Por enquanto, tá? Por enquanto, porque... Gente, só o ano passado a Leona aí bateu quatro skins lançadas em um ano. A Ash este ano ainda tá pra receber mais uma skin. Então, gente, a Ash também tá correndo atrás de prejuízo, querendo chegar aqui. E dentre 11 campeões, ou podemos contar aqui, entre 10 campeões, os top 10 campeões com mais skins nos League of Legends, temos apenas o Ezreal, de campeão masculino, que tá aí batendo também as suas marcas. Ele é o único campeão masculino, por enquanto, que pode chegar aqui à marca de 20 skins mais rápido. O Lee Sin, a White deu uma corrida aí lançando muita coisa pro Lee Sin, mas o Lee Sin ainda tá com 15 skins, tá bem longe de alcançar a marca de 20 skins. O Ezreal tá muito mais perto. E olha aí, galera, eu quero fazer uma aposta aqui com vocês. Eu acho que a campeã que vai bater 20 skins, ou 21 skins, depende, tá? Depende. É a Miss Fortune. Por mais que tenha esse meme de a cada atualização tem uma skin pra Lux, gente, é que vocês estão deixando a Miss Fortune passar muito batido. Porque, cara, o que a Riot lança de skin pra Miss Fortune não é brincadeira. E diferente da Lux, que tá recebendo aí umas skins de temática duvidosas, a Miss Fortune sempre vem aí com umas temáticas muito boas. E por que eu acho que a Miss Fortune pode ser a primeira a bater 20 ou 21 skins? Porque eu acho que a Miss Fortune pode não receber sua segunda skin ainda em 2023. Ela recebeu skin lá no começo do ano, então no final do ano a Miss Fortune tá elegível pra receber uma nova skin, da mesma forma que aconteceu com a Ashe. É que no meio do caminho a Ashe teve uma skin de campeonato, mas skins de campeonato não contam aí pra lançamento de calendário de coleção e temas de skin. Então a Miss Fortune, ela tá elegível pra receber mais uma skin no fim do ano. A Lux não, tá? A Lux não. A Lux tá elegível só pro ano que vem mesmo. Daí ela pode bater 20 skins. Se essas duas forem numa corrida pro ano que vem, pra ver quem que bate 20 skins, a Riot pode lançar uma skin pra MF em 2024 ou daí a Riot pode lançar uma nova skin de prestígio pra MF. Não sei se vai lançar mais uma nova skin de prestígio pra MF, também tem aí a opção de lançar uma lendária gêmea com a MF, coisa e tal. Ou até mesmo lançar a MF na coleção de skins míticas. Bom, a MF tem umas boas opções aí, ela pode receber de uma a duas skins ainda no começo do ano, dia 2024. E a Lux, quando bater a marca de seis meses de lançamento da Soul Fighter, da skin Soul Fighter dela, ela pode receber uma nova skin, podendo ser também tanto uma quanto duas skins, mas eu acho que a Lux não vai receber mais skins de prestígio tão cedo. E acho que também não vai receber skins gêmeas tão cedo. Você vê que assim, a Lux pode ser também que receba aí lendárias gêmeas, e coisa e tal, os mais lendárias gêmeas. Tipo o Yasso. Mas a aposta que eu quero fazer com vocês é que a MF bate a marca de 20 skins antes da Lux. É isso. E aqui é a marca dos campeões aí com menos skins. Gente, a Hexai, a F-Hexai. E entre esses quatro campeões, que é Sante, Nila, Milho e Belvete, eu acredito que o Milho recebe skin um pouco mais rápido. O que Sante tem duas skins, porque ele vem com uma skin de prestígio, mas, assim, entre os quatro mais recentes, eu acho que o Milho tem aí uma chance de receber skin muito mais rápido e receber um pouco mais de skin se comparado a esses outros quatro campeões. E o Viego, ele tá numa disputa assim com o Ione, que, meu, tá incrível. Inclusive o Ione tá ganhando aí por enquanto. Gente, o vídeo é esse. Espero que vocês tenham gostado. Eu tô meio doente, então não sei se tô tão animado assim pra fazer vídeos, mas é isso, tá? É isso que eu dei pra hoje. Se você gostar do vídeo, deixa o like, compartilha com os amigos, se inscreve no canal, acompanha também as minhas outras redes sociais, lembra o Instagram aqui na descrição. Obrigada, até a próxima e tchau.